completamente diferente, né? Mas enfim, torcer pro Paivinha conseguir reverter esse cenário aí, porque o chat merece. Vamos lá, a bola vai rolar, Blazão, tudo pronto na tela pra vocês ligados aqui na Twitch da TNT Sports Brasil. E agora é a hora de entrar pra história. O Sebar trabalha com o uniforme branco e o Paivinha com o uniforme vermelho. O Sebar trabalha essa bola na direita com o Rhys James. Rhys James vira esse jogo do lado de lá agora para Nuno Mendes. O português agasalha, recolhe, trabalha numa boa, mas atrás com o Rudiger. Tenta subir suas linhas ali pra incomodar um pouco na zaga o Paivinha. Vai virando o Sebar pra lá pra cá. Essa bola vai viajando no campo. Bola por baixo com o Jude Bellingham. Trabalha o inglês, tem opção do lado com o Rhys James, tudo em casa do lado. Agora com o Neymar. O Neymar devolveu pro Rhys James, trabalha mais atrás pro Varane. Círculo central pra Rudiger. Rudiger com o Nuno Mendes, numa boa, vai gastando o relógio, cozinhando o tempo. Ali o argentino. Eles sabem fazer isso como ninguém, né, Belt? Como diram nosso Galvão Bueno, é a ser argentina, meu amigo. Agendar a ser argentina. Exatamente. Bola virada por baixo do Paivinha com o Theo Hernandes. Theo Hernandes trabalha, faz uma graça, vai pedalando, vem trazendo no corredor, passa o pé em cima da bola. De novo mais uma graça. Vai tentando entrar na mente do argentino Paivinha, mas quem tem que correr atrás do prejuízo é ele. Bola com o Varane. Varane mais atrás pra Theo Hernandes. Passa o pé em cima da bola, tem opção do lado, faz mais uma graça ali. Vai trabalhando bola, vai tentando chamar a marcação. O Seba nada de cair na dele, Blaze. O Seba que não usa ali o Iblema à toa, né? Ele é torcedor, sim, do News Road Boys. E o nome do time dele é Trocadilho, né? Os torcedores chamam a seleção de La Escaloneta, né? Então ele mandou ali um La Logoneta, né? É, o Seba Luone. Mas lembrando que o Paivinha é São Paulino. Em 92, deu nóis, né? Deu nóis, né? Deu nóis. Ah, também é o PVC da Coyle aqui. Bola com o Quaresma, lá vem o Paivinha. Primeiro ataque, Johan Cruyff. Tentou o drible, levantou, tentou bater de longe. Bola viva. Tentou levantar, faz uma graça, chamou pra dançar dentro da área. Belo drible, mais um lance, pode ser bom. Corta a zaga do Seba, sai jogando o Gravenberg. Segurou o Rudiger. Do lado com o Neymar, não assevera o jogo. O Seba sabe que o Paivinha quer entrar na mente e o Seba quer gastar esse tempo. Ele faz o break, ele vai fazendo o Paivinha provar um pouco do teu veneno. Do lado dessa bola com o Mendy. Mendy pode virar, o Paivinha vai dando risada. Bola por baixo, aberta com o Rhys James. Mata no peito, trabalha no corredor com o Bellingham. Bellingham vem na boa. É, do lado com o Rudiger. De novo com o Bellingham. Bellingham agora no meio com o Gravenberg, círculo central. Passa o pé em cima da bola, mais atrás pro Bellingham de novo. Agora a bola com o Rhys James. Rhys James, tranquilo. Passa o pé em cima dela. A marcação, o Paivinha tenta subir as suas linhas, mas o Seba vai tentando controlar. Abre essa bola por cima. No peito do R9. Abriu no corredor pro Firmino. Melhor pra zaga, recupera o Paivinha. Van Dijk. Do lado com o Van de Bic. Johan Cruyff. Tudo na Holanda aí. Faz o drible, encara a marcação. Semicírculo. Chamou o elástico. Mais um. Tentou bater pro gol duas vezes. Recupera a zaga, sai jogando por baixo. Recupera o Paivinha. Tentou mais um drible. Recupera agora. Essa bola fica no bate e rebate. Não é de ninguém com ela. Agora o Seba. Tentou abrir lá no alto. Essa bola com o Varane corta no meio campo. Bola fica viva. É do Seba. R9. Por baixo. Trabalhou com o Neymar. Neymar leva no corredor. O lance pode ser bom. Invade a área. Pode rolar pra trás. Faz o Black. Cruyff. Por baixo tá ali pra cortar. Essa bola que sai. É escanteio. Para o Seba. Cobrança já curta. Rápida. Bellingham. Bellingham do lado com o R9. R9 trabalha essa bola que vem chegando. Dois, três em cima dele. Tentou levar no corredor. Melhor pro Paivinha cortar a quaresma. Faz uma graça. Levanta. Vira essa bola do lado com o Theo Hernandes. Mata no peito. Você acha que essa é a melhor estratégia mesmo, Bley? Tentar driblar. Tentar entrar na mente do Seba de alguma maneira no começo do jogo. É isso? Olha, acho que se fosse um jogo só e não tivesse se agregado contra de 4 a 0. Pode até funcionar, né? Porque você vai tiltando o seu adversário ali. Se bem que quando a gente viu ele jogar, não sei agora, não lembro agora contra quem foi. Mas ele tentou também essa estratégia de tiltar o adversário. Só que no primeiro tempo acabou 0 a 0 sem sustos, né? E se permanecer nesse padrão, vai ficar muito difícil, né? Eu acho que embora seja o estilo do Paiva, driblar e tudo mais, foi contra o Dudu. A produção me lembrou aqui que o Dudu não caiu na dele. Então no primeiro tempo terminou um 0 a 0 porque o Paivinha chamava pra cima e o Dudu não ia. E aqui ele não tem tempo pra isso, né? Ele precisa de gols. Então eu acho que embora seja o estilo dele, tem que deixar o estilo de lado agora e botar poder de fogo mesmo. Só faltam mais 60 minutos aí e precisa ainda tirar os mesmos 4 gols que começou a partida. É isso, Belt. O Paiva adota uma estratégia de tentar driblar ali. De talvez fazer no jargão popular tentar tiltar o adversário, mas por enquanto nada. É o bruxo do FIFA, né? É, eu acho que... O que foi, Tami? É o bruxo do FIFA, né? É o bruxo do FIFA. Eu acho que é isso aí. Tentando estabilizar o adversário, mas também é uma característica dele, né? Ele gosta desse drilezinho curto. Olha o Paquetá dentro da área. Corta a zaga do Seba, sai jogando. 35, já foram jogados nesse primeiro tempo. 0 a 0 a placar do jogo. O Paivinha precisa recuperar uma vantagem de 4 gols. Bola com o Seba. Trabalha no corredor. Encarna a marcação. Faz o elástico. Chama pra lá, pra cá. Faz o break. 1, 2 em cima. Lance pode ser bom. Recolheu por baixo. O Varane tá ali pra fazer o corte. Sai jogando na boa. Faz uma graça do lado do Van Dijk. Van Dijk agora aproxima com o João Cancelo. Escapa. Essa bola sai. Seja a C6 Bank venha para o banco da sua vida. O C6 Bank, aqui nossa parceira, né? Master aqui da Coel, Blaze. Uma série de vantagens pra cliente C6 Bank junto a Coel, né? Junto a Coel a gente tem a mentoria C6. A gente tem o Coel Talks. A gente tem o Camarote C6 também. E lembrando que em abril, quem que vai estar participando da mentoria vai ser o Tony Ott, atleta do Cruzeiro, que joga aqui a Coel com a gente. Vocês sempre acompanham aí o Tony Ott. Muito bom jogador. Então, quem quiser participar aí da mentoria, não esqueça de virar cliente C6 pra ter acesso a todos os benefícios. E pra conferir tudo certinho, coel.gg. Lá você encontra tudo o que a gente falou e mais informações. É isso. O Belt, nesse momento aí o Cebá pausa o jogo pra mexer um pouquinho. Porque, na verdade, o pause, né, era do Paivinha inicialmente. Mas o Cebá aproveitou pra mexer no time aí. É, pra mexer no time eu acho que ele vai se adequar ao jogo, né? O jogo tá de uma maneira que talvez ele não imaginou que tivesse. Agora ele tá fazendo algumas alterações pra deixar o time mais equilibrado. Agora, o Paivinha é uma figura, né, cara? Vocês viram a cara que ele fez quando a bola saiu? Eu vi, eu vi. Ele é muito expressivo. A reação dele foi engraçada. Eu quase atrapalhei a entrega comercial. Não, alguém furou ali e a bola acabou passando, né? É, então, e a cara dele, cara, é loucura. É um dos maiores loucos do bem do Brasil. Firmino. Firmino do lado com o Nuno Mendes. Nuno Mendes vem carregando essa bola pra trás. Não tem pressa. O Cebá vai vencendo no agregado a Grimbella por 4 a 0. Partidata do Tobias no primeiro jogo contra o Peu. Mendy. Dentro da grande área, essa bola esticada por baixo. buscando o R9, pelo alto ganha Van Dijk e vai ficar na sobra o Gravenberg. Essa bola esticada. O famoso Hail Mary ali, hein, Beldi? É, foi um belíssimo Hail Mary. Honrando a minha belíssima NFL também. Mas o Cebá, nas alterações, deu pra ver ali que o sistema dele de ataque é de passes directors. E ficou bem claro isso agora, né? Esse chutão pra frente. E três jogadores lá pra disputar essa bola. pode ser uma estratégia nova aí do Cebá. Recupera o Cebá com o Ronaldo. Ronaldo trabalha pra lá, pra cá. Bola com o Nuno Mendes. Lá vem o Cebá. Tentou botar no corredor no momento que o árbitro encerra esse primeiro tempo sem grandes emoções. Zero para o Cebá, zero para o Paivinha, Blaise. Ficou muito difícil agora, né, de tirar a vantagem de quatro gols, né? Vamos ver se o Paivinha vai jogar o time pro ataque, né? Se vai tentar fazer essa bola correr mais rápido. Só que quatro gols é muito difícil, né? E o Cebá meio que entendeu como é que tá funcionando, né? Por isso que ele mexeu na tática. Colocou, como o Beldi falou, passes diretos. Porque a gente vai ver quando o Paivinha subir pra cima, pra fazer aquela pressão. Ele vai tentar achar soluções nas pontas ali, né? Ele também mandou o pessoal abrir pras pontas. Então vai ser passe direto pros pontas. Tentar ganhar a de cabeça, né? A casquinha de cabeça. Se for no Ronaldo, ele tem grandes chances ali de escorar pra alguém. Pra fazer um contra-ataque ali mais rápido, né? Um contra-ataque melhor. As estratégias tão aí, tão aí. A gente já sabe como que vai funcionar. Vai depender de quem for eficaz aí na sua. E aí, o Beldi? Você acha que é mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. E assim, eu entendi a estratégia do Paivinha. É uma vantagem enorme. Então assim, se ele já começa o jogo na pressão alta, marcando em cima. Podia ser que fosse muito perigoso. E aí o Cebá fazia um a zero logo. E aí o jogo morria de vez. Então ele preferiu tentar desestabilizar o adversário com dribles e uma certa, entre aspas, palhaçada pra tentar ver se ele conseguia, sim, encontrar os espaços. Só que o Cebá tava pronto, né? Então acabou que entrou um pouco nesse jogo. Também fez umas gracinhas. Ficou um jogo amarrado. E aí depois ele fez os ajustes táticos lá pra tentar se encaixar nesse formato. Agora eu espero que o Paivinha tente jogar um pouco mais solto, já que o tempo tá correndo e o placar segue o mesmo, né? Bola já rolando nesse segundo tempo de Cebá e Paivinha. O resultado favorável a Green Umbrella. Os argentinos vão vencendo no agregado por 4x0 devido à vitória do Tobias. Na primeira mão contra o Peu. Bola com o Cruyff. Parte no corredor, recupera. Agora o Paivinha parece que queria acelerar um pouquinho mais. O jogo foi desarmado. Trabalha no corredor o Bellingham. Bola com o Neymar. Devolveu o Bellingham. Tem opção por baixo. Boa. Bola por cima. Encontrou o Firmino. Pode botar mais uma se quiser. Ele faz o break. Vem trabalhando na boa. Lá vem o Cebá. A marcação, levantamento. Grande área. Renova e subiu. Desviando. Travado com a zaga. Melhor para o Peter Cech. Lá vem o Paiva. Dovado com o Cancelo. Cancelo para a Leimer. Leimer com a tal. Devolveu no Leimer. O Austrinha com o trabalho do Vado. Essa bola com o Quaresma. Abriu no Maradona. Maradona, o PIB na perna canhota. Chama a marcação para cima. Vem ultrapassando o Cancelo. Recebeu o Português. Levou a linha de fundo. Encarou no Mendes. Boa. Bola para o Maradona. Dentro da área. O player lock. Ativou, desativou. Chamou para dançar. Um, dois, elástico. Mais uma. Bolou. Quem sabe o primeiro. Gol. Da Medellín. Abre o placar. O Paiva no começo do primeiro tempo. Um para Medellín. Zero para Green Umbrella. Blaze. Olha. Vamos ver como ele vai colocar agora. A pressão em jogo. Mas eu acho que se ele estivesse jogando assim um pouquinho mais cedo. Dava muito para sonhar. Porque o Paiva é um jogador que sabe jogar muito bem dentro da área. Ele tem muito drible a seu favor. E quando você precisa tirar uma vantagem. Realmente é muito difícil. E era perigoso mesmo. Quando você começar na pressão. E você tomar um gol cedo. Mas eu acho que demorou um pouquinho. Para ir para cima como ele está agora. Porque agora. Como ele tentou muito tiltar o Argentino no começo. Agora pode ser que o Argentino. Como viu que ele veio para cima no segundo tempo. Faça a mesma coisa contra ele. Bendice. A bola esticada pelo alto. Tenta ganhar no alto. Recupera essa bola era da equipe da Green Umbrella. Está com ela o Paivinha. Theo Hernandes. Mais uma graça. Vem subindo no comando. Mais atrás tem opção. Trabalha no meio com uma tal. De primeiro passo do lado com o Mictarian. Chamou para dançar. Dois, três. Do lado agora com o Theo Hernandes. Quase que sem estamina já o Theo Hernandes ali do Paivinha. O Van Dijk também. Mandou subir e meteu a pressão ali, Blaze. É isso? É, pressão constante agora até o fim do jogo. Vai ter que ir para cima. Não tem jeito. Olha o Cruyff dentro da área. Quem sabe acabou adiantando um pouco demais essa bola. Melhor para o Mendy. Olha as reações dele, cara. O maluco ali com o Cruyff. Mas acho que a estamina também nessa hora conta, né? Perdeu um pouquinho do domínio ali. Os jogadores estão muito cansados. Van Dijk. Do lado com o Theo Hernandes. Theo Hernandes vem do corredor. Player lock ativo. Vai lá, Tami. Aí, eu falo que a pressão funciona. Vocês não confiam? É, está funcionando. Pelo menos por enquanto um pouquinho está funcionando. Tem que remar um pouco mais o Paivinha. Por baixo o Gravenberg. Gravenberg com o Neymar. Neymar encara a marcação. Bola com o Quaresma. Quaresma pode botar no player lock. Tem Maradona por baixo. No meio o atal. O Argelino passa o pé em cima da bola. Devolveu o Mictarian. Bateu. Golaço! Eu acredito, hein? Gol! Da Medellin! O Paivinha coloca essa bola na gaveta. Onde a Coruja dorme. Existe um jogo. Sim, senhor! Dois para a Medellin agora. Zero para a Green Umbrella, Blaze. Olha, na primeira metade do segundo tempo, ele conseguiu dois gols. Então, ele tem o mesmo tempo aí que ele fez esses dois gols para fazer mais dois. Óbvio que alguns jogadores vão se cansando. Ele tem que trocar ali um ao outro para conseguir manter essa pressão. Porque, senão, vai faltar fôlego, né? Mas, no segundo tempo, sim. Ele veio para virar a partida. Está desempenhando muito bem até agora. E o Seba vai ter que mudar a estratégia, né? A estratégia dele de esperar o Paivinha vir como foi no primeiro tempo. Acho que ele esperou que o Paivinha vir da mesma maneira. Tentando driblar e tudo mais. Ele pegando a bola para tentar fazer a ligação direta. Isso mudou um pouco no segundo tempo, né? Então, ele vai ter que mudar a formação de novo para se readequar. Belt, tem jogo, hein? Enquanto tem bambu, tem flecha, tá, meus amigos? É o que eu falei, cara. O FIFA é imprevisível. No primeiro tempo, terminar 0x0, podia ser um indicativo de que o jogo ia ficar desanimado. Mas o FIFA, meus amigos, ele não perdoa. Então, ó, tem 20 minutos virtuais e o placar está plenamente, como que eu posso colocar? Alcançável pelo Paivinha, né? E o Seba está fazendo uma estratégia de arrastar a marcação e tentar a ligação direta, mas não funcionou até agora. Tomara que não continue funcionando. Eu estou sonhando. Por baixo, Van Dijk, bem no desarme. Quem sabe o terceiro lá vem o Paivinha. O Johan Cruyff, um pouco cansado, acaba desarmado. Recupera a zaga, sai jogando o Seba. Círculo central por baixo agora, Nuno Mendes. Trabalha no corredor, a bola pode ser boa. Player lock ativo, lá vem o argentino, tem que se marcar, tem que segurar como pode o Paiva. Por baixo tem toda a marcação. Com ela ainda o Mbappé, levou no corredor, em cima, dois em cima dele. Mais atrás, trabalha Nuno Mendes, com bastante espaço português. Passa o pé em cima da bola. Já vamos chegando a marca de 30. 30 já foram jogados nesse segundo tempo. 2x0 para o Paivinha. Esse resultado ainda dá a equipe da Green Umbrella. Vem chegando o Seba, a bola com o Firmino. Recolheu, não bate para o gol, chamou a marcação pelo meio. Recupera a zaga do Paivinha, sai jogando. Por baixo até o Hernandes, tentou jogar. Recupera, Ronaldo sai jogando errado. Lá vem o argentino. Roberto Firmino, leva a lateral de campo, faz uma graça. A marcação em cima dele é do Atal. Lá vem o Firmino, chamou para dançar. Vamos chegando, daqui a pouco, a marca dos 35. Por baixo recupera. Volta tudo lá no Mendy, do jeito que os irmãos gostam. Mendy. O Paivinha tenta. O Paivinha tenta subir. É, o Belt está na torcida. Bola com a R9. Em cima o Cancelo. Do lado, passe. Recupera. O Paivinha sai jogando força. Recupera de novo o Seba. Rudiger. Rudiger tem a opção por cima. Vem subindo no comando. O Alemão voltando. Não tem pressa. Trabalha do lado com seu companheiro de equipe. O goleirão Mendy. Para cima essa bola. Recupera o Paivinha. Bola com o Quaresma. Linha alta. Boa bola. Quem sabe agora o terceiro do Paivinha. Tem que bater travada. Essa bola recupera. É do argentino. Jogando atrás. Mendy. Vai ter que livrar o perigo de barra. Tira o balão. Do jeito que dá. Bola volta. Leimer. Do lado. Crichton. Tentou o tapa de primeira. Recupera a zaga. Vamos chegando à marca de quase 40. 39,5 jogados agora. 2x0 para o Paivinha. Ainda não é o suficiente. Mendy. Balão para frente. Essa bola sobe lá no alto. Ronaldo e Van Dijk. Melhor para o Van Dijk. Recupera o holandês. De graça. Essa bola fica com o Jude Bellingham. Passa o pé em cima da bola. Por cima. Mictarian. Mictarian vem pelo comando. Tem marcação. Ronaldo livre pelo meio. Boa bola para o R9. Está ali bem. Peter Cech. Tranquilo para ficar com ela. Vai jogando rápido por cima. O Paivinha. Tem aí 40, 50 segundos para conseguir fazer dois gols. Tebernandes. Mictarian. Johan Kroff praticamente cansado. Fazendo jus aos maços de derby. O Belt. O Tebernandes. Recupera a zaga. Bola. Fica viva. É do Cebá. Quem sabe agora o Paivinha. O terceiro. Bola boa. Pode rolar no meio. E o Mendy. A bola não entra. Era quase o terceiro gol do Paivinha. A bola viva. Dembélé bateu. Mendy de novo. Spalma. Vai acabar o jogo. Não há tempo para mais nada. O Cebá está de boa. Levantamento do alto. O Mendy corta no soco. Vai acabar essa bola. Só pôr para fora e teremos o final do jogo. Aí está. Final de jogo. Classificada. A equipe da Green Umbrella. Dois para o Paivinha. Zero para o Cebá. Vitória do Paivinha no jogo da volta. Não é o suficiente. Os argentinos avançam. A Medellín está eliminada. Mas, Blaze, eu... Não consigo... Assim... Eu preciso dar uma cornetada. Porque na hora que o Paivinha... Até Belch também. Na hora que o Paivinha botou a bola no chão. No segundo tempo. Falou, mano, eu vou incomodar o argentino. Ele incomodou. Mas eu acho que a estratégia do primeiro tempo... Ele levou muito tempo nessa estratégia. Se ele começa a jogar como ele jogou no segundo tempo. No meio do primeiro. Talvez a gente estava numa prorrogação agora. Mas eu acho que o Paivinha botou a bola no chão. Não. Não.